Fala galera WP Dicas, tá na área com mais um vídeo pra vocês sobre FIFA 22. Nesse vídeo de hoje vou estar trazendo pra vocês aí como ficou o menu de cada liga oficial no FIFA 22, beleza? Lembrando que vou trazer pra vocês aí todas as ligas licenciadas, porém serão as principais. Vamos estar analisando aí como é que ficou o menu das ligas, ver se mudaram alguma coisa, se modificaram ou não. Então é uma coisa bem interessante, eu aconselho vocês a acompanhar esse vídeo aí até o final pra gente poder tá vendo aí como está a liga, beleza? Já começamos aí com o layout da Bex Premium League, vocês veem o layout bem bonitão, né? Bem diferente, que é um dos fatores aí muito legais no FIFA, que são questão de licença. E vamos estar acompanhando aí, ver como é que está também as animações. Aí temos o time do Chelsea, de blusa de free, eu fiz uma análise lá de gameplay, né? De menu. E é uma coisa também que eu não tinha visto no FIFA 21, não lembro se tinha mesmo. Não sei se é coisa nova aí do FIFA, mas é uma coisa aí interessante pra poder estar acompanhando também. Temos ali a Spilacueta, né? Que acho que é o capitão do time do Chelsea, aí os torcedores. E aí vamos analisando, ó, o menu. O menu da Bex Premium League não modificou em nada. Temos aí a formação dos jogadores. Só não me engano, o menu da Liga Espanhola é invertido, né? Os laterais era invertido. Então, vamos ver se mudou nesse FIFA e a gente pode estar olhando daqui a pouco. Vamos acompanhar aí primeiro o time do Chelsea, ó. Brecht, a Spilacueta, o Rudiger Alonso, a Brecht, a Premier League. Não mudou nada em questão de posição, fica tudo certinho. Temos aí o Lukaku ali, uma nova novidade. Vamos acompanhar aqui agora a Liga da Alemanha, ver como é que ficou. E agora, vamos estar analisando aí, galera, a Bundesliga, que é a Liga da Alemanha. Vamos estar acompanhando aí, ver como é que ficou o menu, né, da Liga da Alemanha. Eu, novamente, falo para vocês, eu gosto muito de jogar o FIFA nesse quesito de licenças. Até porque, galera, quando você joga aí uma gameplay do mesmo time, por exemplo, aqui, o Borussia Dortmund e Bayern de Munique, até o menu, na hora de jogar, ele muda. Temos uma música tocando aí no fundo. Provavelmente eu devo receber aí direitos autorais, né, nem devo ganhar monetização desse vídeo. Mas, beleza, vamos lá, continuando. Temos aí a... Lembrando que quando você joga aí com o seu jogo logado, vem ali a pontuação ali do modo real, né, na vida real, no caso ali, o Bayern de Munique lá em cima. O Borussia Dortmund parece que está em terceiro. Aí temos aquele esquema que eu falei para vocês de novo, da blusa de free. Parece que os times da casa, né, que vem com esse detalhe. Vamos ver como é que ficou... Ah, o hábito aí. Vamos ver como é que ficou a escalação. O Manuel Neuer. Vamos ver se mudou alguma coisa. Esse dali acho que é o... Ah, vai, né, cara? Não lembro. Aí os torcedores. Agora vamos acompanhar o menu. O menu modificou. Guerreiro. Gostei muito. Não lembro se o FIFA 21 era desse jeito. O FIFA 20, se eu não me engano, era a escalação bem básica, bem padrão. Mudou muita coisa nesse layout aí da Bundesliga, né? Não sei se no FIFA 21 era desse jeito. Mas no FIFA 22 está bem bonito. Gostei desse padrão. Muita gente nem chega a acompanhar, né, gente? Isso daí. Gostei. Ficou legal. A gente agora vamos acompanhar a La Liga, que é a Liga da Espanha. E agora vamos acompanhar o campeonato espanhol, mais conhecido como La Liga. E tem aí o patrocínio do Santander. Se não me engano, é um banco espanhol mesmo. Aí vamos lá. Essa configuração da La Liga no FIFA com esses layouts, com essa licença, ficou bem bonito. Aí temos aí o canto da torcida do Real Madrid. Agora a classificação aí do campeonato. Como eu falei, galera, a classificação é uma vim de acordo com o jogo ao vivo na vida real. Aí temos a artilharia, né? O Benzema tem novos gols. Suárez lá embaixo, em quinto. Aí temos o capitão Benzema. Vou fazer um vídeo pra vocês também. Um vídeo aí jogando o FIFA 22 online pela primeira vez. Eu adquiri o FIFA, só que até agora eu não consegui jogar, não cheguei a jogar online, né? E eu provavelmente vou começar a jogar novamente com o Real Madrid. Aí vemos os jogadores, cumprimentando. O Vinícius Júnior, o Rodrigo, aí o Brusque. A animação, pelo que eu vi até agora, é a mesma. A animação não chegou a mudar. Aí a formação. Eu falei que os laterais eram invertidos. Vamos ver aqui como é que fica. O Alavá, como eu falei, o campeonato espanhol, ele é invertido os laterais. O lateral direito fica na esquerda e o lateral esquerdo fica na direita, na apresentação ali da animação dos jogadores. Já no plantel ali, eu acho que não chega a modificar, né? Aí o Té Stegen, vamos ver. O Jorge Alba lá no plantel, tá na esquerda certinho. Só que aqui na animação ele fica na direita. É esse detalhe aí que eu falo pro pessoal, né? Que o campeonato espanhol tem esse erro ali de posição no desenho dos jogadores. Aí a bola. Vamos ver agora o campeonato francês, ver como é que ficou. E agora pra vocês, galera, o campeonato francês, mais conhecido como Ligue 1 ou Liga 1. Aí a Liga 1 UBITS, rodada 9. Como eu falei, com o seu jogo logado na internet, você vai ter aí a classificação no modo real, na sua tela, no seu menu e quando você começar o jogo. Lembrando que esses menus é só quando você joga com o time do mesmo país, beleza? Aí o menu do campeonato francês, que é a Liga 1, ficou bem bonito, né? Mas se eu não me engano, esse é o mesmo menu do FIFA 20. Se mudou, mudou pouca coisa, o design. Temos aí clube com mais gols. Ele sempre apresenta esse esquema. Temos aí o Parênto Saint-Germain primeiro. Aí o Mapê. Temos ali do lado dele o Papai Messi, né? O outro ali, não lembro. Temos ali o Neymar, que ali acho que é o Geyer, se não me engano. Aí a animação, como eu falei, a mesma coisa. Lembrando que estamos no estádio do Lyon, né? A animação aqui não mudou. Os jogadores cumprimentando um o outro. E depois vão lá cumprimentar o juiz, o hábito da partida. E vamos acompanhar aqui a... Ver como é que ficou a animação aí da formação dos clubes. Que é agora, Lopes. Temos aí a animação bem diferente, né? O Hermeson ali. E parece também que a animação aqui é invertido os laterais. Aí temos o Paquetaca número 10 e o Dembélé, centroavante. Gostei, gostei do plantel, né? O modo da Liga 1, bem diferentão. Vamos ver agora o time do Paris Saint-Germain. Ver como é que ficou. Demorando um pouquinho para apresentar. Os jogadores vão entrar lá. Tivemos aí só do Lyon, né? Não lembro se apareceu aí do Paris Saint-Germain. Não chegou a aparecer, não. Vamos ver o próximo campeonato. E agora, galera, vou trazer para vocês aí a Ered Viz. Acho que é a Ered Vaz. Não sei a pronúncia. Eu e meu cunhado jogávamos muito aí campeonatos do mesmo país, né? Só para a gente poder estar acompanhando esses menus. Aí a simulação é com a Jax. Olha o cabelo do juiz. Com a Jax e PSV. Eu, se eu não me engano, galera, acho que a última vez que eu joguei um campeonato holandês com times do mesmo país foi lá no FIFA 18 ou 19. Tem muito tempo que eu não jogo. Aí temos aí o menu. Fique de olho. Tetic. O Tatic. O menu do campeonato holandês. Bem basicão. Não vi isso tudo. Vamos ver lá a animação, né? No plantel. Era o bandeirinha. Acho que é esse cabeludo lá. Achei que é o hábito. Aí, como eu falei, a animação é a mesma coisa. Parece que é o padrãozão, né? Não sei se no PS5 é diferente. Aí os jogadores com blusa de frio. Blusão de frio. Eu acho que se fosse na vida real não seria permitido, né? O jogador com blusa de frio e o dono da casa e o adversário com a camisa vermelha. Independente se o time fosse jogar de branco. Aí a animação da torcida. Estilo aí Bundesliga, né? Aí a formação do menu do campeonato. Bem básico. Não vi nada de diferente aí. Em coisa assim bem absurda, né? Em questão gráfica isso aí. Achei bem basicão esse campeonato holandês. Depois a gente vai ver o campeonato italiano. Ver como é que ficou. Se eu não me engano, o campeonato português também é licenciado 100%. Temos ali um gotece. Será que é aquele gotece lá da Alemanha? É, ficou bem basicão. Vamos ver como é que tá o campeonato agora italiano. Então, galera, pra finalizar, vou trazer pra vocês aí a Liga Italiana. Mais conhecido como Série A. E temos ali o patrocinador que é o Tim. Eu dei uma conferida aqui bem rápida. O campeonato português não tá licenciado 100%. Se tá, tá com outro nome lá, né? Porque ele tinha um outro nome oficial. Então, esse aqui vai ser a última liga aí do vídeo, beleza? Aí vamos ver. Vamos conferir como é que está. Lembrando que o Roma não tá licenciado no campeonato italiano, né? E também o time da Juventus. Tá escrito Pio Monte Calcio. O Roma ali mudou o nome, cara. Agora eu não sei se é o mesmo Roma licenciado. Se mudou o escudo. O nome é o mesmo. Porque eu não cheguei a conferir sobre isso daí. Aí a novidade aí do campeonato italiano com os jogadores. Acho que vai cantar o hino. Agora eu não sei se é o hino da liga ou se é o do clube. Mas aí é um fato interessante. Temos um jogador lá na torcida do Milan, que eu não sei. Não sei quem é. Aí temos Valtaro Martins. Temos várias peças boas aí no time da Inter de Milão, né? O Lukaku saiu. Vamos ver aí como é que ficou a animação. Temos a animação do campeonato italiano pra vocês. Estamos vendo ali o Bramovic no banco do Milan. O Milan parece ser um time bem interessante pra estar jogando aí uma gameplay offline com amigos. E de RU pra finalizar. Gostei da animação da Série A. Gostei. Ficou bem interessante. E isso aí também já foi um fato, ó. Bem legal. Gostei. Gostei desse daí. Os outros campeonatos não tinha essa animação aí. E foi uma animação bem da hora. Agora vamos ver a escalação do Inter. Radanovich. O goleiro bem velho desse time, né? Aí a defesa. Isso aí acho que é o volante, né? De ligação. Pelicite. Só conheço o Pelicite ali. Martinez e o Zico. Que era do Roma. Lautaro. Camisa 10. Então, galera, é isso daí. O vídeo fica por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like. Compartilha. Se inscreva com seus amigos. E deixa aí no comentário qual vídeo que vocês gostariam de estar vendo no canal. Beleza? Então, até a próxima. Tchau. E fui.